Tá vendo esse joinha que tem aqui embaixo? Dá o seu jóia que ajuda a gente. Ou se você acha que tá uma merda, bola? Não, pode pôr, não tem problema. Aí você pega o dedo que tá pra baixo e se enfia no seu toque. Já desafiaram eu, mano, a pular sem paraquedas. Não, eu já vi... É, é loucura. Eu já vi, né, pulando sem paraquedas. Guarda-chuva da Mary Poppins. Não é eu, pica-pau, né, mano? Os caras, assim. Pois é. Imagina. Pula sem e aí o instrutor chega junto nele no ar. Não sei por quê, mano. Tomar no cu, velho. Não, mano, pica-pau fazia esses bagulhinhos aí, né, mano? Pular de guarda-chuva. Ah, eu pulava também da casa da minha mãe. De guarda-chuva? É, só que ele sempre pra cima, tá ligado? Cair de couturão. A pular de guarda-chuva? Pois é, né? Tipo, quem tá assistindo fala, ó, se o pica-pau não morreu, então eu vou pular de guarda-chuva aqui na janela. É, tem as histórias de criança querendo pular da janela, falando que é o super-homem. Então, aí é foda. Você fazia bonequinho de sacola, pulando de paraquedas, assim? Roscava aqui. Aí, deixa eu ver. Então, e... Não é o quê? Fala aí, vai. Eu vou falar, acho que o... Quem foi lá que jogou? O Nardone, né, que não cresceu? Caralho. Eu não vou rir que eu não tenho laudo. Eu fiquei quietinho. Eu não vou rir que eu não tenho laudo. Não tem laudo, né? Tu pode suar. Não tem laudo, né? Não, mas é brincadeira. Ah, eu não ri porque eu não entendi. Explica. Então, eu posso tatuar o seu QR Code de laudo aqui? Pode. É que daí eu... Só bloqueei o nome lá. É, eu vou fazer um Photoshopzinho ali. Vou me mudar lá para a sua terra, só para ter um laudo. Eu não lembro do vinheteiro aqui, querendo muito ter um laudo. Caralho, o vinheteiro queria muito ter um laudo, cara. Caralho. Não, ele é doido. Ele é meio esquisitinho mesmo, né? Engraçado que ele fala daquele jeitinho mesmo, né? Não, é do jeito rojão. Não tem jeito, velho. Conversei com ele lá fora, mano. Vinheteiro, você tá ligado, né? Toca lá. Aham, sim. Mano, é a mesma fita, velho. Aqui dentro, lá fora, é a mesma fita. Você é doido, velho. Não, eu sou um personagem. Eu vi os caras falando que tu era forçado, eu fiquei, caralho. O cara é o cara das... Mas o que você responde quando falam isso? Ah, mano, eu sempre sou passivo, tá ligado? Tipo assim, o cara vem... Oh, teve cara que falou que ia me matar, velho. Eu vou te matar pra você ficar inventando essas coisas que não sei o que, seu filho da puta, palhacho. Aí eu não respondo. Então quer dizer? Quer dizer que você vai matar, então. Ah, tipo assim, eu não respondo esses caras quando é muito agressivo. Nem leio que você for. Uau, você já foi em alguma rave assim? Fui uma vez só, viado. Você lembra o nome dela ou não? Rapaz, eu tava tão chapado de... De doce. Que eu tá... Eu sei que teve uma hora que eu fiquei umas três horas seguidas mitando minha avó, que ela andava de andador. Ah. Aí pra todo lado que eu ia, eu ficava de andador andando e gritando. É um andador invisível? É, um andador invisível. Ficava andando assim. Minha galera indo atrás dela e risada. Que desgraça que é essa, velho. Só no pianinho, só no pianinho. Ó, bom demais, velho. Foda. Desgraçado. Umas vinte lapadas de... De bitela. Nossa, eu vim trabalhar ainda depois, velho. Dá uma mula. Mas a gente foi trabalhar dando tiro de doze? Foi. Doze ficou petona. Olha o Brajeto que vai, velho. É, os dois aí. Só tapa de doze. Enchapado, velho. Cê é louco. Não, é tipo, você vê os caras do Jackass, né? Onde eu inspirei, tá ligado? Nossa, eu vi. Os caras tão veião e tão fazendo os barulhos. Fizeram o último vídeo, né? O filme lá, não foi? Ah. Não, não é o último, né, mano? Não, não é o último, né? O cara... Será que os caras aguentam mais? O desafio é que ele morre. O último. Desafio, enterrar todo mundo ao mesmo tempo. O cara é doido. É montinho. Montinho de cadáver. Nossa. O cara é doido. É que esse cara é louco. Você já vomitou, tipo, uma fogueirinha assim e vomitou álcool em cima? Pra ver o que acontece. Como? E aí, depois, a hora de vomitar, vomitando a fogueira. É bom falar o intestinal. Falaram, quando eu tomei o álcool, falaram, eu duvido se fumar um cigarro. Esse cara é maldoso demais, né, velho? Você é doido, eu exploro os olhos e tudo, tá malandro. Já foi um psicólogo? Eu fui já, mas, tipo, foi a casal, tá ligado? Que bonitinho, cara. Não, foi, porque, tipo, eu vi que a relação tava meio zoada, padre. Falei, eu topei, ela topou também ir junto. E deu certo? Ah, não... Senão não estaria solteiro, né? Ah, entendi, cara. Então, assim, mas e vida extraterrestre? Já parou a pensar sobre isso? Eu acredito muito, hein, mano. É porque uma vez eu fui num lugar que a mulher tava contando a história, que ela viu um... Tipo, vários amigos meus já falaram que viu, alguns também inscritos do canal falaram que viu. Só que eu não acredito, eu só acho que essa galera fuma maconha e vê as coisas. Tipo, quando falava isso pra mim, era assim. Só que uma senhora, sã, inconsciente, nunca usou droga, nunca bebeu e vem falando uma história muito louca, eu acreditei, entendeu? E a partir daquele momento eu acabei acreditando. Mas quem que era essa senhora aí? Ah, era uma senhora do nada, ela começou a contar, porque eu fui em Peruíbe, mano. Peruíbe é uma cidade do litoral que falam que muitos tiveram... Dita de ET, lá. Isso, é, e muitos já viram, e essa mulher é uma delas. Ela falou pra mim que tava com o marido, lá, pá, daí viu o bagulho que era prateado, assim, pá, e ela ficou paralisada. Ela falou que queria pegar o celular pra filmar e ficou travada, entendeu? Eu acreditei nela, mano. Eu não tinha cara que fumava. Não, é sério, mano. Eu acreditei nela, mano. A partir desse momento eu comecei a acreditar, tá ligado? E, inclusive, tem muitos estudos, e eu já vi também, aprofundei no assunto, que é na área 51 lá, né, mano? Tem muita coisa oculta lá, né, velho? É, reza a lenda que lá tem bastante coisa oculta mesmo. Tem uns caras aí, tem um cara chamado Bob Lazar, que tem um documentário na Netflix, inclusive, que é ele falando de... Segundo ele, ele trabalhou na área 51. Ah, então eles põem lá, ex-funcionário da área 51, e os caras soltam tudo, é? Esse cara, no caso dele, ele tá falando a mesma história aí, tem, sei lá, 30 anos, tá ligado? É, e as coisas dele de ter sumido e tal... Mas ele soltou, você acha que é por causa de quê, mano? Ele não recebeu o décimo terceiro, falou, ô, vamos soltar tudo aqui, o que nós sabe agora. Eu acho que eles estavam marcando uma viagem internacional, e ele não foi convidado. É, eu vou jogar essa merda no ventilador, foda-se. Você é louco. É, eu não sei o que rolou, não sei o que rolou. Bom, aí, tipo, não tem ninguém que vai a fundo desses caras que aparecem falando, né? Tipo, às vezes o cara aparece só falando, tipo, às vezes o cara é bom na lábia, consegue falar um bagulho que a galera vai acreditar na história, mas quem que é que vai a fundo que isso realmente aconteceu, né, mano? Todo mundo tira de maluco esses caras. É, vai no segmento, né, mano? É igual da punheta, Viano. Punheta é desgraça, bateu com o Toretto, mano. Não sei como é que é o da punheta. Qual é o punheta com o Toretto? Punheta com o Toretto? Cara, esquerdinha, começa o movimento sensual, né? Aí vai. Na hora que chega, na hora do vamos ver, meu amigo, aí começa o stick, Viano. Aí perde o clímax, tá ligado? Aí tem que resetar a punheta e começar de novo. Ó, tem hora que desanima, velho. Você fala, ah, mano, vou bater uma punheta. Ah, é tomar no punho também. Ah, é tomar no rabo. Ah, é desgraça que o pariu. Transando é assim, é uma desgraça. Para no meio também, dá foda. Para no meio, no meio, no meio. Não tem o que fazer, velho. Caralho, no meio, quando tá na hora do bagulho doido, tu começa a despirocar no stick. Começa a dar um roscofe, assim, sabe? Parece que tá... Mas aí, tipo, tu sai... É bonito, demônio, preto mesmo. Tu sai no meio. Isso. E aí você não consegue voltar? Não, eu volto porque eu sou teimoso, sou brasileiro, mas... Mas que não dá vontade, não dá. Imagina se tu toma aí a bebida dele lá, que bate tudo no liquidificador lá, com Viagra, com o caralho, não sei o que. Você lembra que é deficiente, tem o libido mais alto, né? Não. É. Pode pesquisar aí que é verdade. O deficiente tem o libido mais alto. Tem uns que... É verdade. Tem uns que tomam até os remédios lá para parar. E pausa. A Viagra é o contrário. É verdade. E o viado é o inverso, é. Você tem que parar para... Ô, mas você não é aquele papo daquele... Tomar remédio para abaixar o libido, é verdade? Seu shake de Viagra lá, quanto tempo que você ficou rijo? Não, tipo... Pauzão, fala do pau. Não, que fica... Ué, o Viagra, mesmo, quando você toma, ele tem média de duas horas de duração, é? Duas horas? É o que está lá na bula. Aham. Não é que eu usei. Não é. Só que, tipo... Ah, seu gosto. No vídeo que eu fiz, não durou muito, porque eu acho que a catuaba cortou o efeito do álcool. Ah, álcool, é. É. Porra. Mas a catuaba, tipo, em si, ela não pau durece também? Ah, tipo... Tem que ser separado, tem que tomar uma coisa separada. Ah, eles falam que o pau endurece com catuaba e o que que era mesmo? É catuaba e uma outra fita lá. Ovo de codorna. Ovo de codorna, isso. Ovo de codorna, amendoim. Amendoim também. É, amendoim também. Amendoim. Amendoim de casca. Você está ligado, né? Não é o doce de amendoim. Porque o amendoim de casca, você vai comer ele, fica o esparelo aqui. Daí você dá uma batida na calça, por isso que sobe, entendeu? É isso, pô? Vocês não sabiam? É por isso que eu me doí. Ah, então é por isso que... Ai, é vagabundo aí, bicho. Tudo marketing pra vender. É, tá vendo? O que vai vender agora já me doí. Já tomou as paradas assim, Gileira? Não tem medo, viado. Tudo que é remédio, eu não tomo, mano. Pra eu poder começar a tomar esse remédio pra crise de pânico, que ajuda também na torreza, mas pra crise de pânico. E ela que é o B.O. A médica teve que ficar correndo em volta do consultório dela comigo. Juro por Deus. Sério, mano? É, não. Eu... Perdão, despeita a Deus. Oi, Deus. Puta, eu ia falar o meu... Hein? Aí a... Aí a médica, Zóia, ficou correndo em volta do consultório comigo, viado. Porque eu tinha crise de pânico só de pensar que eu ia tomar remédio. Caralho, atrás de tu é o diabo? Hã? É o diabo aí atrás de tu? Não, não é não, pelo amor de Deus. Aí. Eu tô com um tique de guspir, velho. Que nojo, mano. Vai tomar na cor. Isso aí é louco, filho. Eu saí daqui, desde de cara com o muro, falando... Caralho, velho, o cheiro tá desleal aqui. Puta que pariu. Com cara de derrota, sabe? Mas o que que tu comeu pra cagar podre assim? Caralho, eu comi muita coisa hoje, velho. Eu fui naquele hotel, não sei se vocês colocaram nóis lá. Rapaz, comida gostosa da porra, bicho. Pau, eu comi uns dois pratadas violentas, Zóia, violentas. É, tipo o café da manhã de um motel. É bom de mágica. Motel, motel. Ah! Só, deixa eu te falar. Tava... Que dia que foi, né? Nós viemos gravar alguma coisa aqui em São Paulo, semana passada. Nós viemos em São Paulo gravar um negócio. Aí nós... Olha o Mulas, olha. Aí... Desgraça! Aí nós viemos pra gravar e tal. Falei, agora vamos lá. Satanás. Faltam umas três horinhas pra nós ir pro aeroporto, né? Aeroporto não. Pra onde que era? Rodoviária. Rodoviária. Nós íamos de... Foi um bar de busão. Porque só tem a noite, né? Aí falou, ah, beleza. Vamos num hotel baratinho? Porque também, porra, não vou pegar uma diária do hotel, né? Que os caras colocam nóis. É porque eu tô fudendo em dia, eu tenho. Aí pegamos o hotel lá. Três real a diária. Três reais? Não, tô zoando. Mas era tipo barato pra caralho. Vintão. Vintão, é. Aí entrei. Porra, eu já fiquei num hotel desse. Não, mas... Não, ouviu. Ah, tá. É, não. Mas é barato pra caralho, velho. Aí... Eu já fiquei num hotel que, quando eu tava chegando pra fazer o check-in, lá na rodoviária do Tietê. Aqueles hotéis que ficam ali, tá ligado? É, mas foi lá mesmo. Eu entrei... E quando eu cheguei, tinha os caras da polícia civil lá dentro, porque tinha morrido uma mulher dentro do hotel. Eita, porra! Assassinato? Não sei que porra que foi. Não foi um desafio do zóio, não? Eu falei, porra, o que que o polícia tá fazendo aí? Não, não, aí o cara tava no balcão. Não, é que morreu uma senhora ali naquele quarto ali. Eita, porra. Tá bom. Você se sentiu no cienciai. Eu falei, porra, é. Dexter. Então quer dizer que liberou um quarto. É, ainda bem, né? Liberou um quarto. Caralho, sinistro. Não, então. Aí fui lá no hotel, entrei. Falei, amor, vamos e tal. Fizemos lá o checklist, o cheblower lá. Check-in. É, o check-in. Entra. Primeiro quarto tava aberto, amanhã limpando lá que eu vi, tinha uma cama redonda. O que diabo de hotel? Cama redonda? Aí beleza, né? Aí fui passando, no outro quarto tinha um espelho no teto. Falei, ah, tem alguma fita errada nesse quarto dessa porra aqui, nega. Aí beleza. Aí fui mais uns quartos lá, entrei no nosso. Aí tinha aquele negócio da parede que atravessava de um lado pro outro, que era tipo um balcãozinho, né? De, né? De ficar pedindo bebidas, as coisas. Aí fui, eu falei, vamos pedir uma agulha, veio isso, toma uma coquinha pra nós dar um tapa, né? Um Rock's Energy. Brim! Ah! Propaganda! Aí, não. Aí, fica se liga, só. Aí beleza, né? Falei, amor, é estranho, bicho, o negócio de ir. Aí fui ver, pegamos cardápio, só cerveja, pinga, velho barreiro, uísque, os negócios dele. E é o triplo que é o valor do mercado, né? Mais carnisona. Aí, nunca fui, tá? Aí eu fiquei, falei, vou deitar na cama. Aí eu falei, vou deitar na cama. É, Zói, vou deitar na cama aqui e vou dar uma descansada, né? Duas horinhas pra ir no busão. Aí eu falei, vou dar uma deitada. Aí deitei, de repente, começa a ouvir assim, ó. Caralho, que desgrama é isso, né? E a TV meio alta, eu falei, nega, baixa a TV aí, deixa eu ver o negócio aqui. Aí deu uns 10 segundinhos. Ai! Eu falei, caralho, viado, tem peão dando um tapa ali, né? Aí, de repente, de novo. Foi aumentando? Foi no cu, essa foi no cu. Você não foi no cu, eu falei. Não! Rapaz, o cu era perdado. É um nível, né? Deu um grito, viado. Aí chegou o cara lá, o clandestino ali que fica no... É, na recepção. Isso é verdade? O cafetão. Não, aconteceu, aconteceu. É, eu acho que era cafetão, sabe? Porque não tô até lógico. Não, acho que não era, não. Porque ele chegou lá e meteu o fumo. Aí na hora que abriu a porta, tinha dois caras discutindo, mais o cara do... Da recepção e uma mulher. Eu falei, rapaz, tava em dois homens estourando a mulher lá, bicho, que mula. Eu falei, nega, arruma as coisas. Nem tomando banho, viado. Ficando com nojo daquela porra lá, vai tomar no cu. Mas o que começou, quando você tá na recepção, você vai no hotel da nossa, você vê, é a recepcionista, era fumer. Entendi. Ah, era fumer, é verdade, eu não lembrei disso. O cara entrou num tetel. Entrei num tetelzinho, viado. Eu falei, cara, aproveitou, velho. Então. O que que é? Pião gemendo do lado não dá não, viado. Já é difícil de concentrar, ainda mais com pião gemendo de lado, porque já concentra. Vai pegar o tique dele. Pega, hein, viado. Eu tinha um tique de uma pessoa que ficava assim, viado. Imagina uma pessoa, assim, vamos ver. Buceta preta. Curte uma buceta preta mesmo, aquelas bem bemçudas, que bate parma. Joga o cabelo de lado, brinca. Da hora. Joga, tem, vai arrastar para os caras, velho. Tô te falando, hein. Não faltou. Mostra o laudo. Ah, você viu o laudo aqui? O laudinho. Aqui, ó. Deixa eu pôr minha câmera aqui, cara, aí, pra ver o que que sai. Nunca ninguém fez isso, ou já? Não sei, velho. Eu acho que não. Ô, tá, 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 pago? Tá, paguei, por favor. Pagou? Aí sim. Não tem mais limite agora? Pois, não acessa? Mas é pra acessar? É. Caralho. Deixa eu ver, deixa eu tentar. Aí, ó. Daí vai no quê? O cara deu no quê, hein? Não, eu mandei o laudo aqui, velho. Aí, velho. Aí abre essa parte e... Ah, é o laudo. É o laudo, é. Vou provar que ele é dodói. O laudo tem deficiência. Porque ele passa na rua, ele xinga a mulher dos outros e o caralho, pô. Não, tô ligado, pô. Você é louco. Já teve treta, mano? Briga, assim, mano. Claro, assim, não briga porque eu sou cagão com a briga, sabe? Eu corro de briga. Eu sou o cara mais de boa... Então você sempre apanha. Não, na verdade, eu dou uma forma de contornar. É tipo o Brasil nas guerras. Ô, puxa o mic aí. Eu dou um jeitinho pra não brigar. Tá certo, pô. A melhor maneira de levar a vida é não brigando, né? Pelo amor de Deus. Eu sempre dou um migué, viado. Vai que o cara tá armado. Não, no último caso, eu fiz que tô chorando e me deficiente. Fico, ô, meu Deus, não bate em mim não, moço. Pelo amor de Deus. É meio que você não briga com um bife, mas mata um boi. Mato, é... Chupa um boi, sei lá, qualquer coisa. Mas eu dou febre, ó. Peraí, cara. Tu imita um deficiente? É. Mas tu não é deficiente? Não, mas é outro tipo de deficiente, entendeu? Você dá uma extrapolada. Eu dou uma incrementada na deficiência, tá ligado? Que é pra... Que? Fico mais ou menos assim, pros caras dão... Falar, não, essa porra, deixa quieto. Uma vez eu fui no médico, ele falou assim, rapaz, você tem uns negócios, foi descrever umas 30 coisas. Eu falei, rapaz, eu tenho tudo. Aí ele ficou olhando assim, sério pra mim. Ele falou, sério? Falei, sério mesmo. Falei, rapaz, então isso não é normal ou não, bicho? Eu falei, então. Eu achei que isso era normal pra mim, tá ligado? Aí ele falou, não, não é, bebê, não é. Pode tomar um remedinho que não é. Eu comecei a tomar remédio. Eu comecei a usar um monte de remédio. Mentira, pessoal. Mas se nem no parto foi normal, por que que você... Né? Caralho. Tá vendo? Essa foi profunda, né? Nossa, eu não bem entendi agora o que aconteceu, então. O quê? Não foi parto normal. Toma, vai, desgraça. Ó o sorvete. É, clarinho. Tu já deu um tiro de arque flecha nele? Ah, meu Deus, vai comer essa arque flecha. Uma maçã na cabeça. Não, se liga, se liga. Ô, Giliano, olha pra mim, porra. É dicas, olha. Os caras mandam arque flecha, tem que desviar, senão não vai. É que eu lembrei um desafio que mandaram pra mim, de pôr uma maçã aqui e atirar um arque flecha. Tô pensando ainda, se eu faço ou não. Não faz não, irmão. Não, um profissional não acertaria? Um profissional? É, o cara que manda... No caso profissional, você. Não, eu não sou nada. E você vai atirar nos outros? Ou os outros vão atirar em você? Vão atirar em mim. Ah, eu louco. Tá maluco, né? Você é doido, moço. Não, mas o Zói é hardcore, né, cara? O Zói é louco. Tava vendo o negócio dele no Insta agora, velho. Que que é isso, mano? O que que tá vendo? O cara é doente, velho. Ele misturou... Ah, não, eu vou falar assim, a gente não é normal, mas o Zói é fora do comum. Ele se esforça demais pra ser louco, velho. Rapaz, ele misturou um monte de Viagra, bicho. Ah, foi tudo coisas afrogisíacas, que deixa a pessoa excitada. Eu misturei tudo num litificador, tá ligado? Que era Viagra, uva de codorna. Tá ligado? Eu não sei essas paradas. Mas aí o pau ficou durão? Falaram que dá, tá ligado? Só que eu acho que eu tomei o Viagra e tomei catuaba também, e cortou um pouco do efeito. Mas eu esperei uma hora, depois regravei, tá ligado? E tomou de novo? Não, eu regravei pra mostrar a reação, galera, é o que eu tava sentindo, entendeu? E o que que tu tava sentindo, cara? Tem que falar. O pau torando! Sangrou até o nariz, velho. Caralho, velho. Aí é sinistro. Salve, pessoal. Aqui quem fala é o Bruno Biazon. Quer saber como você pode fazer 50 mil reais em apenas dois meses? Assim como eu fiz? Apenas com um canal de cortes como esse? Então corre lá no primeiro link da descrição.